A gente encerra essa edição do Cidade Letra com uma matéria que vai te inspirar. Uma família do bairro Cristo Rei, em Vazegrande, faz ação de solidariedade em tempos difíceis para muitas famílias. Veja só. Quem passa pela rua logo vê uma cena que chama a atenção. Uma prateleira com roupas e calçados. Assim, ao ar livre, sem vigilância ou qualquer tipo de exigência. Quem tem, põe. Quem precisa, tira. Uma forma de estimular a solidariedade entre as pessoas. Eu sempre falo, o que é pouco para nós, às vezes pode ser o muito de alguém. A gente sempre põe o alimento, o alimento sempre sai rapidamente, porque na situação que está todo mundo precisando, né? Então, tudo que eu coloco sai. E o interessante é que as pessoas não estão só tirando, estão pondo. E eles não pegam tudo. Eles pegam só o necessário, só o que realmente vão ocupar. E ao ter a ideia, a dona Marta pensou em como ter essa iniciativa sem um móvel para deixar aqui em frente à casa. Ela acabou conseguindo esse móvel com uma pessoa que estava se desfazendo. Ou seja, todo mundo ajudando todo mundo. E agora, aqui está a frase, quem tem, põe. Quem precisa, tira. Uma iniciativa extremamente bonita da parte da família e que já está ajudando muitas pessoas. Eu consegui esse móvel de uma amiga nossa, uma vizinha, que estava desfazendo o móvel, né? Aí eu já aproveitei para utilizar. Que é um móvel que você vê que ele não... É um móvel mais resistente, porque é madeira. Resiste um pouco o tempo, né? A temperatura. E serve... Eu não tiro daqui também, é dia e noite. Então, é algo que não tem perigo, assim, de alguém levar, que também não vão fazer isso, né? Uma das preocupações era se as pessoas respeitariam, tendo a consciência de que a ação é para ajudar a quem realmente precisa. Segundo Marta, o projeto está tendo bons resultados. De dentro de casa, ela vê pessoas deixando suas doações. Eu procuro, assim, não ficar muito observando, porque as pessoas, às vezes, estão constrangidas também, né? De pegar, às vezes, até precisa, mas fica constrangida porque tem alguém olhando. Então, eu chego, deposito a mercadoria aí, a roupa, se for alimento, se for calçada, eu deixo. E as pessoas pegam, talvez até à noite eu não vejo. Tem gente que para aí à noite, eu já vi carro parando à noite e colocando as roupas, alimento. O alimento é pouco, mas sempre colocam. Até agora, a prateleira está tendo um giro maior de roupas femininas e algumas infantis. A expectativa é que a solidariedade continue, com a doação, inclusive, de roupas masculinas e também alimentos. Alimento é quase nada, muito pouco. É algo também que a gente precisava muito, mas como é algo que a gente tomou, assim, veio a iniciativa da gente, a gente não quer forçar também ninguém. Deixar a boa fé de cada um, se puder, né? Doar de livre, espontânea vontade. Pode chegar, nem precisa bater palma, só chegar e deixar aqui. Porque a frase é bem, quem tem põe, quem precisa tira. Então, para não constrangir ninguém, mas o que vim está bem aceito. Deixar a boa fé de cada um, se puder, né?